Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre termodinâmica, como consultar as tabelas e determinar as condições do vapor. O exemplo que a gente tem aqui é água a 100 kPa, um volume específico de 0,2 m³ por kg. Quer saber qual é a temperatura e qual o título para essas condições, se existe o título para essas condições. Aqui nós temos uma tabela em função da pressão. E com essa tabela em função da pressão você vai entrar com o valor de 100 kPa. Então 100 kPa ele está trazendo para nós aqui um valor de temperatura de saturação de 99,61. Então nós já vamos anotar esse valor, trazendo ali um volume líquido de 0,001043. E também um volume de vapor de 1,694. Então a temperatura de saturação ela vale 99,61. Um volume líquido de 0,001043 m³ por kg e um volume de vapor de 1,694. Observa que o volume que foi pedido está no intervalo entre o volume líquido e o volume de vapor. Portanto é uma condição de vapor úmido. Então tem uma quantidade de líquido e uma quantidade de vapor. Com isso a gente consegue determinar o título. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse título utilizando a seguinte fórmula. O título vai ser volume que nós temos menos o volume líquido sobre volume de vapor menos o volume líquido. Vou substituir o que nós acabamos de consultar na tabela e também o que foi dado que é 0,2. Então 0,2 menos 0,00143 dividido por 0,001043. 0,00143 dividido por 1,694 menos 0,001043. Então vamos chegar a um título de 0,1175. Quer dizer que tem 11% de vapor. 11,75% de vapor. Também vamos fazer o que? Vamos construir o diagrama referente a essa condição. Então o diagrama que nós vamos fazer vai ser um diagrama de temperatura em função do volume. Temperatura na vertical e volume na horizontal. Lembrando que a curva tem essa característica. E agora nós vamos traçar as linhas referentes ao que foi colocado aí para determinar. Então aqui nós temos a isobárica, que seria a linha de pressão. Essa linha de pressão foi dada. Ela vale 100 kPa. Nós precisamos determinar aqui qual é a temperatura de saturação, que está lá na tabela, que é de 99,61. O nosso volume líquido ali, ele é de 0,2. Então eu vou indicar ele aqui, como sendo 0,2. O nosso volume líquido, ele está aqui, é de 0,001043. E o nosso volume de vapor é esse cara aqui, que é 1,694. E aqui nós temos uma linha do título, que sai do ponto crítico da curva, que ela passa por este ponto aqui. Que equivale a 0,1175. Bem simples para poder determinar as condições e consultar a tabela. Esquece de deixar seu like, fazer a inscrição no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.